Olá, sejam todos muito bem-vindos, está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Então, confira os destaques desta quarta-feira, dia 20 de julho. Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9%. Veja também, Santa Bárbara faz campanha para prevenir novos casos de varíolas do macaco. E ainda, Americana e Santa Bárbara têm 1.400 vagas de trabalho. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E antes de começarmos a falar as notícias, né, diretamente, vamos falar das nossas mídias sociais. Você tem Facebook? E Instagram, você também usa? Você costuma acessar o YouTube? Você sabia que além dessas três, temos também o TikTok e o Kuai em todas essas cinco mídias? Nós estamos presentes? É verdade, a TV Todo Dia está nessas cinco mídias. O Facebook, o Instagram, o YouTube, TikTok e o Kuai. E você nos encontra sempre com o mesmo nome, tvtododia.oficial. Tudo juntinho, bem fácil aí pra você nos localizar e ser notificado sempre que começar a nossa programação. Assim, você não perde um minuto sequer de um conteúdo aí de qualidade, feito especialmente aí para você se manter bem informado. Está bem? Então, siga a gente lá. É bem fácil. No Facebook, basta você clicar no botão curtir. E no caso do YouTube, você vai lá e clica no botão vermelhinho de inscrever-se. Depois, seleciona o sininho e marca a opção todas. Assim, você sempre será avisado quando entrarmos no ar, porque nós fazemos a nossa transmissão ao vivo também através das mídias sociais. Está bem? E você pode, então, assistir a nossa programação de qualquer lugar que você esteja, porque a TV Todo Dia é multiplataforma. E falando em multiplataforma, nós temos também o portal, que é o tododia.com.br, com notícias da nossa cidade, da nossa região, do Brasil, do mundo. Tudo produzido por jornalistas profissionais isentos e comprometidos com a qualidade de seu trabalho e para trazer sempre notícias verificadas. Mas aqui você não vê fake news, aqui só a verdade é o nosso compromisso. Então, você nunca encontrará um conteúdo duvidoso ou até mesmo malicioso, tá? Porque é produzido por jornalistas profissionais da rede todo dia. E para você ter o jornal todo dia em mãos, se você não conseguir ir até a sua banca favorita, basta você apontar aqui, olha, para este QR Code, a câmera do seu celular ou do seu tablet, que você descarregará o formato PDF. PDF, que é a versão digital daquele mesmo jornal que está impresso e entregue nas bancas. E sabe quanto que isso te custa? Nada, é gratuito. É um serviço colocado à sua disposição para você ter na palma da sua mão notícia de qualidade. E lembrando, para participar daqui do programa, você precisa só mandar a sua mensagem, olha só, para este número de WhatsApp, que é o 992-388-7799. Mande a sua mensagem, o seu recadinho, o seu boa tarde, gostamos muito. E mande também, a sua bronca, como que está a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o serviço público que você frequenta, hospital, regionais, administrações regionais, postinho de saúde. Você está sendo bem atendido? Está faltando alguma coisa? Você vai na farmácia pública e não tem medicamento? A rua do seu bairro está esburacada? Conte para a gente que nós vamos colocar aqui a nossa equipe de jornalistas para levantar o que está acontecendo e cobrar diretamente de quem de direito para trazer para você uma resposta e, quem sabe, até mesmo já a data de execução do serviço. Está bem? Então, participe conosco. Nós gostamos muito dessas sugestões de pauta. Mande para a gente, está bem? Então, agora, vamos para o primeiro bloco de notícias. Falando do quê? Da busca pelas pessoas que ainda não tomaram a vacina contra a Covid. Esse é só o começo da vacinação dos... Aliás, essa é uma outra, né? Essa daqui é a vacinação da Covid para as crianças. Porque nós temos aí também 21,5... Opa, desculpa, pessoal. Estou fazendo uma confusão aqui. Dei uma misturada no TP. Deixa eu dar uma corrida? É isso mesmo. É a vacinação aí das pessoas, dos pequenos, né? E também dos adultos. E muita gente já tomou a quarta dose, mas tem 21 milhões de brasileiros que ainda não tomaram nem mesmo a segunda dose. Só tomaram a primeira do ciclo inicial. Aí, o que que faz com essas pessoas? Puxa a orelha? Não. Tem que conscientizar. Ou tem que fazer como algumas cidades estão fazendo. Buscar essas pessoas. Por quê? Para mudar o cenário de infecção, é necessário que, pelo menos, o ciclo inicial da vacina esteja completo. E depois, tem que se tomar também as doses de reforço. Em vez de aguardar essas pessoas aparecerem nos postos de saúde, a estrutura de vacinação tem ido atrás dos faltosos. Vamos acompanhar aí essa matéria da TV Brasil. A associação, que serve comida de graça para pessoas carentes em sol nascente no Distrito Federal, se tornou o ponto de vacinação. O carro da vacina chegou na hora em que muita gente aguardava ali pela refeição. E aproveitou para colocar em dia a imunização contra a Covid-19. Foi o caso do José Carlos, que tinha tomado a primeira dose. Estava trabalhando muito e tudo, aí não tive tempo. Entendeu? Por isso que aconteceu isso. Ir até essas pessoas foi a forma que a Secretaria de Saúde encontrou para aumentar o índice de cobertura vacinal contra o coronavírus no Distrito Federal. Além do carro da vacina, foram montados pontos fixos em vários bairros. A nossa intenção é facilitar que essa vacina chegue no braço da pessoa. Então, mesmo se você não tiver o cartão de vacina, a gente emite um cartão de vacina, confere os seus dados no sistema. Se você não se vacinou, seja da primeira dose, segunda dose, primeira dose de reforço, segunda dose de reforço, é uma oportunidade. Enquanto muitas pessoas estão tomando a quarta dose da vacina contra a Covid-19, cerca de 21 milhões e meio de brasileiros ainda não receberam a segunda dose. Agora, as equipes de vacinação estão atrás dessas pessoas e de quem não completou o ciclo vacinal. O nosso objetivo é, independentemente do motivo, é sairmos da zona de conforto, de dentro dos postos, de dentro dos hospitais e ir onde esta população está. E vamos falar agora de segurança para os motoristas de aplicativo. Motoristas e também passageiros do Uber começaram a testar uma nova função do aplicativo. Para aumentar a segurança, um botão de emergência já pode ser acionado nas viagens pelo Rio de Janeiro. A ferramenta ainda não tem data para ser aplicada nos outros estados do país, mas, em nota, a Uber disse que está à disposição das autoridades se houver interesse na iniciativa. Vamos ver mais essa matéria feita pela TV Brasil. Renato é motorista de Uber há quatro anos e convive com a sensação de insegurança. ao circular pelas ruas do Rio. Ele tomou a decisão de trabalhar de dia para minimizar os riscos. Eu me sinto exposto o dia todo na rua. A gente pega passageiros, realmente, que a gente não sabe quem é. Eu me comunico muito com a minha mulher e eu tenho um amigo, né, que a gente, ele é Uber também. E a gente se comunica muito no dia a dia, que ele trabalha no mesmo horário que eu. E a gente manda localização um para o outro, né. Em situações de violência, como assédio e assalto, durante uma corrida, motoristas e também passageiros passam a contar com um novo recurso dentro do aplicativo da Uber. É o botão de emergência, que funciona na Baixada Fluminense e também na capital. Com apenas alguns cliques, o usuário faz contato imediato com a central da polícia. A pessoa em perigo, que acionou o botão do 9-0, ele não precisa falar o telefone. As informações básicas que nós necessitamos para gerar ocorrência já estão ali integradas ao nosso sistema. Então, com isso, a gente pode dar prosseguimento à ocorrência, mesmo que não seja possível um diálogo entre o solicitante e o atendente do 9-0. Até agora, a polícia militar atendeu 16 ocorrências e já conseguiu recuperar dois carros roubados. A iniciativa é a primeira do gênero feita pela Uber no Brasil e já é realidade nos Estados Unidos e no México. Está aí um ótimo avanço que a Uber está disponibilizando inicialmente no Rio de Janeiro, mas esperamos que São Paulo também receba este recurso de segurança, porque hoje está impossível. Mas vamos falar agora de uma coisa boa. A Petrobras reduziu o preço da gasolina em 4,9%. Nesta terça-feira, o corte, então, de 4,9% no preço médio de venda da gasolina por suas refinarias. Tá, pessoal? Então, foi na refinaria, não foi na bomba. E, a partir de hoje, o litro de combustível será vendido, em média, a R$ 3,86, um corte de R$ 0,20. É a primeira queda do preço da gasolina vendida pelas refinarias da estatal desde dezembro de 2021. Desde então, a escalada das cotações internacionais levou os preços combustíveis a recordes históricos em movimento que derrubou dois presidentes da Petrobras. Em nota, a empresa disse que o corte anunciado, nesta terça-feira, acompanha a evolução das cotações internacionais. Disse a empresa na nota, abre aspas, é coerente com a prática de preços da Petrobras que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os serviços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio, fecha aspas. Segundo a ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o preço médio da gasolina nas refinarias brasileiras está há uma semana acima da paridade de importação, o conceito utilizado pela Petrobras em sua política de preços. Então, ontem, nesta terça-feira, a diferença era de R$ 0,30 por litro, refletindo a queda das cotações internacionais do petróleo em meio a temores de recessão global. O preço do diesel, que não terá alterações, está R$ 0,05 por litro mais barato nas refinarias brasileiras. Segundo a Petrobras, o corte nas refinarias representa uma queda de R$ 0,15 por litro no preço final do produto, considerando que a mistura vendida nos postos tem 27% de etanol. Então, é isso, uma primeira redução, por conta da queda na cotação internacional desta commodity, o petróleo, e esperamos que este preço vá caindo mais, porque ainda está muito elevado. Se nós lembrarmos que há pouco tempo atrás, em 2017, estava aproximadamente R$ 2,50, R$ 2,70, e depois subiu para R$ 3,20 em 2018, todo mundo estava reclamando o preço atual, então nem se fala, né? Mas já é um começo, já é alguma coisa, já é uma economia a mais aí para o bolso, né? Somado aí com essa mudança que teve na lei do ICMS, reduzindo aí o preço também dos combustíveis, já é alguma coisa. Mas vamos falar de algo que não é tão bom assim? Você já ouviu falar de reduflação? Pois é, o consumidor que está atento já percebeu que vários produtos vendidos nos mercados e supermercados têm diminuído de tamanho, mas não de preço. Desculpe. O que, no final das contas, significa que o produto encareceu. A prática ficou tão disseminada que ganhou até o nome, reduflação. Vamos acompanhar essa matéria da TV Brasil. O preço é o mesmo, mas a quantidade cada vez menor. Em vários itens. E não sei o que eles fizeram. Principalmente papel toalha, parece que diminuiu, digamos, 20%, né? Padaria, supermercado, chocolate, o pão. Um pão que tinha um tamanho e um preço, virou um pão menor, um preço igual. A prática não é nova nem ilegal. Já tem até nome, reduflação. A estratégia das empresas é fazer com que o produto possa ser adquirido pelas famílias que têm menor poder de compra agora. Basicamente, a família não ia ter condição de comprar. Abaixando o ticket médio, ela consegue comprar o bem, mesmo levando menor quantidade para casa. Mas para não ser considerada abusiva, a redução precisa ser muito bem informada. Uma portaria do Ministério da Justiça determina que no rótulo devem constar as quantidades antes e depois da alteração. Também precisa constar a redução em termos percentuais e absolutos. Tudo isso em letra maiúscula e em cores bem diferentes do resto do rótulo. As informações precisam constar na embalagem por pelo menos seis meses. Como em alimentos, guloseimas e produtos de limpeza, a prática reduz em média 20% do peso das embalagens. Aqui em São Paulo, uma lei estadual também prevê multa se a empresa não atender as normas. Segundo o órgão de defesa do consumidor, a prática pode confundir e ser considerada abusiva. O que não pode é haver uma redução da quantidade ou do tamanho do produto sem que isso seja visado de modo ostensivo ao consumidor. A partir do momento que você compra com uma determinada frequência aquele produto, você deixa de examinar aspectos que em tese você olharia numa primeira compra. E é aí que se não houver uma informação clara e adequada, se torna ilegal a prática. Pois é, né? Não é ilegal a prática, mas vamos dizer a verdade, né? É só no nosso, né, pessoal? Ninguém pode ter prejuízo, é só o consumidor, é só o trabalhador, é só no nosso aí que vem essas alterações, é só no nosso bolso. Banco não pode ter prejuízo, mercado não pode ter prejuízo, posto de combustíveis não pode ter prejuízo, mas você aí de casa pode ter prejuízo. Você pode ter o seu salário durando cada vez menos. Você vai comprar alimento, por exemplo, antigamente, a embalagem de molho de tomate e de massa de tomate, a gente tinha lá 400 gramas, daí cortaram, baixou para 330. Aí agora cortaram de novo, para 240 gramas. Você ia comprar, o nome milho para pipoca, era meio quilo, agora são 400 gramas. Comprava papel higiênico, eram 60 metros, agora são 30 metros. Comprava creme dental, era 120 gramas, agora são 90. Só que o preço, mantém. E daí passa, dois, três meses, vem reajuste. Porque a justificativa que eles dão é que precisa fazer esse corte, porque se não, eles têm que aplicar um reajuste. Então, para manter o preço, sem afetar negativamente também a produção e a lucratividade deles, eles precisam fazer esse ajuste, eles precisam cortar um pouco, tirar um pouquinho de produto. Daí, quando você já se habitua com aquela nova embalagem, que leva em média uns três meses, aí você vai lá na gôndola do supermercado, o preço já não é mais aquele, já está mais caro. Ou seja, na verdade, o que acontece? Entrega-se, entrega-se cada vez menos produto e mais caro. Aí você vai fazer uma comprinha semanal no mercado, você sai de lá com quatro sacolinhas, só com o essencial, e você gastou 200 reais. E a questão de poucos meses, do começo do ano, essa mesma compra, que hoje você gasta 200 reais, você gastava entre 45 e 60. Então, será que essa inflação, que nós estamos vendo aí, oficialmente na ordem de 13%, será que são só 13% mesmo? Porque eu, sinceramente, senti que triplicou. Do começo do ano para cá, nós estamos no mês 7 ainda, triplicaram os preços de praticamente todos os produtos no supermercado. Então, né, a gente vai fazer o quê? A gente começa a substituir as marcas. Depois de substituir as marcas, você vai fazer o quê? Vai substituir a qualidade também, vai pegar, como está acontecendo aí para muitas famílias, infelizmente, tendo que trocar o leite por soro de leite, tendo que trocar o feijão por feijão partido, o arroz por farelo de arroz. Onde que a gente vai chegar? Infelizmente, não temos aí como prever, né? Mas, nós podemos mudar, né? Toda essa realidade aí, a partir agora de outubro, que tem as eleições. E para isso, nós temos que fazer o quê? Escolher aí pessoas comprometidas conosco, os nossos representantes. E a rede Todo Dia, ela está em uma campanha para apresentar os candidatos aí, e pré-candidatos a deputado federal e deputado estadual da nossa região, para você conhecê-los melhor e ajudar a aumentar a nossa representatividade. Porque, se nós não tivermos, não tivermos aí, candidatos eleitos da nossa região e comprometidos com a nossa região, muito pouco ou quase nada irá mudar dessa situação. Então, acompanhe na nossa programação, o programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, para você ficar aí bem informado sobre estas pessoas que pleiteiam sua eleição na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também na Câmara dos Deputados, e assim você possa escolher melhor. E falando em política, a presença política das mulheres está aumentando. A maior parte do eleitorado brasileiro é de eleitoras. As mulheres são 53% da presença de quem está apto a votar. O número de mulheres eleitas, entretanto, não chega nem perto disso. Elas estão à frente de apenas 12% das prefeituras e são apenas 15% das congressistas. A legislação vem evoluindo nos últimos anos, no sentido de aumentar a representatividade feminina na política, mas ainda há um longo caminho pela frente. Atualmente, ao menos 30% dos concorrentes devem ser de candidatas de mulheres. E essa partilha deve ser representada na concessão do fundo eleitoral, para garantir o financiamento da campanha delas e no tempo de propaganda, para que os planos de gestão dessas mulheres cheguem ao eleitorado. Vamos acompanhar essa matéria da TV Brasil. Os partidos políticos têm até o dia 15 de agosto para registrar seus candidatos para as eleições de outubro. Na hora do registro, devem ficar atentos a uma regra. No mínimo, 30% dos concorrentes devem ser candidatas mulheres. Não só a legislação, mas a própria jurisprudência, por meio da atuação dos tribunais, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, ampliou essa proteção, não só para as vagas, mas também para a partilha do fundo eleitoral, chamado fundo eleitoral, e também para a participação do tempo de propaganda eleitoral gratuita. Por quê? Porque não adiantaria nada você garantir nominalmente, linearmente, a quantidade de vagas, se também não desse uma forma, um instrumento para que essas mulheres conseguissem levar suas mensagens ao colégio eleitoral, ou seja, as pessoas que votam. Tudo isso para mudar o quadro de baixa representatividade feminina na política. Se por um lado elas são a maioria da população brasileira, por outro, ocupam apenas 12% das prefeituras e 15% do Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, há apenas 77 deputadas federais para um total de 513 vagas para o cargo. No Senado Federal, são 15 senadoras contra 66 senadores. Chega! É hora de ocupar o nosso lugar. Neste momento que antecede o pleito, o Tribunal Superior Eleitoral realiza em rede nacional a campanha Mais Mulheres na Política 2022. A ação é composta por vídeos, áudios e cards veiculados em emissoras de TV, rádio e nas redes sociais para incentivar o engajamento feminino na política e assim tornar esse ambiente mais plural e representativo. A literatura defende, eu também acredito, que a presença de mulheres vai trazer à tona pautas diferentes do que os homens podem trazer. Algumas questões ligadas à saúde da própria mulher, à saúde das crianças também, à saúde menstrual, que a gente fala muito. Pois é, recado dado, então. Temos aí também que aumentar a presença feminina e a representação das mulheres também no Congresso e na Lespe, né? Então, vamos conhecer as propostas, quem são as candidatas. Algumas delas estarão passando aqui pelo Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto. Acompanhe e se mantenha aí bem informado para no dia 2 de outubro, na hora de você ir apertar os botõezinhos, você faça isso com muita consciência, com muita certeza e você ajude aí a eleger os melhores para a nossa região. Está bem? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta com mais notícia para você. Há muita conversa sobre o novo Elvis. As pessoas dizem muitas coisas. Ele está dividindo essa nação. Of course, você tem que ouvir para as pessoas que você ama. Mas, no final, você tem que ouvir para você mesmo. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascual Ardito, 985 São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrinometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo estúdio Sabrinometo. Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Estamos de volta, e vamos falar agora da CIA, que ela iniciou um estudo que visa fortalecer o comércio. O prefeito Chico Sardelli, do PV, recebeu, nesta segunda-feira, dia 18, a nova diretoria da ACIA, Associação Comercial e Industrial de Americana, presidida pelo empresário Marcelo Fernandes. A reunião teve o objetivo de apresentar os novos membros diretores e estreitar os laços entre a ACIA e a administração municipal. Durante a reunião, o presidente da ACIA e os membros da diretoria informaram ao prefeito que a entidade está realizando ao longo deste mês um trabalho de diagnóstico dos diversos setores a fim de identificar quais são as principais demandas dos associados e, assim, fortalecer, elencar as prioridades nesta terça-feira. A ACIA começou a fazer os levantamentos e o primeiro setor analisado será o de serviços. Os setores de comércio e indústria também serão estudados. Na primeira reunião, os diretores da ACIA farão um levantamento de pontos fortes e fracos, oportunidades e sugestões para o setor. Então, é aí o compromisso de se buscar melhorias para, mais do que apenas reaquecer a nossa economia, mas de fortalecê-la, de manter um ritmo de crescimento, de retomada mesmo, de ser pujante. Uma força pujante, como nós já fomos aí por muito tempo. Mas, infelizmente, tivemos algumas oscilações com a pandemia, né? Deu uma degringolada, mas agora estamos buscando aí esta volta. Quem sabe aí voltar aos tempos áureos de uma economia pujante que se destacava, não apenas na nossa região, mas também no estado de São Paulo. E chegou a hora de falarmos das notícias policiais trazidas aí pelo repórter Rafael Rezende, porque está na hora do plantão policial. É isso aí, agora é a hora do Rafael, Rafael que está ao vivo aí trazendo para nós duas interessantes notícias, né? Uma primeira de homicídios que são investigados pela polícia na região. Boa tarde, Rafael. Bem-vindo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde ao nosso telespectador. Pois é, nós vamos falar agora de pelo menos três casos, né? Que estão sendo investigados pelas equipes da Pugini Filho, aqui da nossa região. O primeiro deles, né? É justamente a atualização, mas em caso de um indivíduo ou uma indivíduo que não sabe, a indivídua, né? Aquele corpo, né? Que foi localizado, carbonizado, lá na cidade de Sumaré, na semana passada. Esse corpo, até o momento, não foi identificado. A justiça, por que esse sentido, né? A justiça, né? A justiça, por que as investigações ainda encontram dificuldades para tentar identificar quem realmente era essa pessoa. A gente foi encontrada, né? Na sábado retratada, né? Dentro de um veículo incendiado na estrada de Eudor Cotirev, lá na cidade de Sumaré. Até o momento, não há informação que seria essa vítima. O carro também, até o momento, não foi identificado. Não há nenhum tipo de queixa, não há informação também sobre o proprietário ou o proprietário dele. Agora a gente vai falar de um outro caso que aconteceu ontem, na cidade de Hortolândia. Um homem de 40 anos foi encontrado desmaiado dentro de um córrego, ali no bairro Jardim Indá, na cidade de Hortolândia. As equipes da Polícia Militar foram acionadas juntamente com as equipes do SAMU. Resgataram essa vítima com o auxílio das equipes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Esta vítima de 40 anos foi encaminhada para o Hospital Municipal Mário Covas, lá na cidade de Hortolândia. Porém, não resistiu aos ferimentos. De acordo com as informações captadas pela Polícia Militar, esta vítima teria sido encontrada lá, caída, com diversos ferimentos, caracterizando espancamento. Até o momento, ninguém foi preso e também a polícia investiga esses dois casos, tanto de Sumaré quanto da cidade de Hortolândia. E um terceiro homicídio foi registrado nesta madrugada, na noite de ontem, perdão, lá na cidade de Sumaré. Mais uma vez, uma pessoa foi assassinada a tiros na cidade de Sumaré. De acordo com as informações que as equipes da Polícia Civil nos passaram, um jovem de 20 anos foi assassinado com pelo menos sete tiros na região da cabeça por uma pistola calibre .45. Esta vítima morava ali próximo, inclusive o local deste crime, viu Danilo, próximo do local deste primeiro caso que nós falamos, do veículo incendiado na mesma região. Este homem, este rapaz de 20 anos, desempregado, foi encontrado pelas equipes lá do SAMU e também da Polícia Militar. A Polícia Militar foi tentar ainda, tentaram ainda resgatar a vítima, porém, ela não resistiu e acabou entrando em óbito ainda no local. Pelo menos sete cápsulas no caso de Ponto, foram recolhidas no local. Com ele, a Polícia Militar está comprando uma porção de maconha, um chavador que é utilizado pelos usuários para poder refinar a maconha, para poder fazer o cigarro de maconha, um isqueiro e cerca de R$ 20,00 em dinheiro. As equipes também da Polícia Militar e da Polícia Civil investigam esse caso, que também intriga as equipes de investigação. Lembrando também, na semana retrasada também, um outro jovem foi encontrado morto na cidade de Americana, numa estrada municipal que liga a Americana à Nova Odessa, uma estrada de terra. Foi encontrado um rapaz de 18 anos, morto também, conforme a esta vítima de 20 anos, com tiros na cabeça. Esse jovem, que teria sido morto ali na região entre Americana e Nova Odessa, morava também na cidade de Sumaré, no Jardim Maria Antônia. Pelo menos esses quatro casos são investigados pelo CIPES, do setor de homens aqui da nossa região, da Polícia Civil, viu, Danilo? Rapaz, muitos homicídios, muitos com características que lembram a execução, né, Rafael? Rafael, tiro na cabeça. Exatamente, exatamente isso. Uma das hipóteses das equipes de investigação seria mesmo acerto de contas de uma forma ou outra, né, a gente ainda não se sabe também ainda por que essas execuções acabaram acontecendo, mas teriam ligações tanto com o tráfico de drogas quanto desavenças pessoais. Até o momento, não há informações de nenhum dos autores, né, desses crimes presos até o momento, nem identificação de veículos, enfim, que possam chegar até os autores desses crimes que estão aí em pouco tempo, né, aqui a nossa região, em pelo menos aí duas semanas, quatro homicídios na nossa região. E, Rafael, você tem aí também uma morte aí de um jovem sumareense em Guarulhos que está intrigando aí a polícia. Como que foi esse caso? Exatamente, viu, Danilo? Mais uma vítima aí, mais uma vítima que acabou com o jovem. Uma adolescente de 16 anos morreu após ter passado mal na casa da ex-namorada na cidade. De acordo com as informações, a Júlia Samial Carvalho, que é essa que você acompanha na imagem, as equipes informaram pra gente, a família, inclusive, nos passou, que a Júlia teria ido pra cidade de Guarulhos, perdão, passar aí as férias na casa da namorada. E até então seria uma ex-namorada e provavelmente teriam reatado o namoro. Durante, né, esta estadia na casa desta pessoa, desta menina, também de 16 anos, as duas com a mesma idade, elas teriam então ido até um local próximo da casa da mulher, dessa menina, né, que mora lá na cidade de Guarulhos, pra comprar doces. Logo após, né, consumir os produtos, a Júlia acabou passando mal, sentindo fortes dores abdominais, vômito e também fraqueza. Ela foi encaminhada pela mãe e pela namorada da mãe, né, pela filha, né, e pela mãe dela, para a unidade de pronto-atendimento São João, que fica ali, próximo ao aeroporto de Guarulhos. Lá, ela teria chegado, de acordo com a mãe da vítima, que eu fui, né, conversou lá com os médicos, os médicos seriam informados que a suspeita seria de envenenamento. Ainda confirmou, ainda, que o celular de Júlia teria sido formatado antes de ser entregue para ela. As equipes, né, da polícia de Guarulhos investigam esse caso. O corpo da Júlia foi trazido para ontem, durante a manhã toda, foi velada lá no cemitério da saudade da cidade de São Manel, onde também foi sepultada. A Júlia morava ali na região do bairro Matão, e o crime, né, essa morte, né, ainda investigada pelas equipes da polícia, chocou a todos ali da região do bairro Matão, já que ela era uma menina muito querida por todos, né, e, claro, aí acabou aí chocando todo mundo que conhecia a Júlia. Agora as investigações prosseguem para tentar descobrir o que de fato teria acontecido. De acordo com a mãe, as duas, né, tinham um relacionamento muito tóxico, cheio de brigas, ciúmes, traições e diversas idas e vindas desse relacionamento. Duas meninas, né, 16 anos aí, uma jovem, infelizmente, aí perdendo a vida, né, de uma forma aí cruel, que agora a gente vai ser, vai acompanhar, né, toda a investigação desse caso. Muitas mortes, uma coisa que me chama a atenção, muitas pessoas que são moradoras de Sumaré, envolvidas aí nessas mortes, e todas elas muito suspeitas, né, sem indícios aí de autoria, vai dar trabalho, hein, bastante trabalho aí para a polícia investigar e chegar até os autores, né, mas a sorte é que a nossa polícia civil, ela é muito bem preparada, e o estado de São Paulo é o estado que tem o maior índice de resolução de casos, né, então é praticamente certo que quem quer que tenha cometido esses crimes, será descoberto e irá pagar aí por eles, com certeza. Lembrando também, né, que nós temos aí uma das melhores polícias técnico-científicas do mundo, né, só perde aí para as polícias técnico-científicas dos Estados Unidos, né, então a gente sabe aí a competência e a qualidade das equipes, né, de peritos, médicos, legistas, investigadores, que compõem toda a polícia civil do estado de São Paulo. Agora uma informação quente que acaba de chegar para a gente, viu, Danilo? Outra morte foi registrada agora na parte da manhã, aqui na cidade de Americana, um rapaz de uns 63 anos, infelizmente acabou falecendo, né, de morte de causas naturais, ele que trabalhava como chapa, ali na rodovia SP304, próxima entrada ali para a Avenida Nossa Senhora de Fátima, né, muita gente conhecia esse senhor, inclusive tem familiares na cidade da Bárbara, né, esse homem infelizmente acabou passando mal, sofreu um infarto e ficou caído ali ao lado da rodovia Luiz de Queiroz, próximo ali a uma empresa, né, de telecomunicações em direção à cidade de Piracicaba, próxima entrada da Avenida Nossa Senhora de Fátima. As equipes da polícia civil foram para o local, as equipes também da perícia também estiver no local, com esse homem foi encontrado R$ 150,00, e também o veículo foi encontrado também ao próximo ali, um veículo de Celta Prata, foi encontrado ali que ele utilizava, inclusive, para fazer aí a escolpa desses motoristas de caminhão que precisavam entrar na cidade, né, o trabalho dos famosos chapas, esse homem que era muito conhecido por ali, infelizmente perdeu a vida na manhã de hoje, claro, logo mais no nosso site tododia.com.br, a informação completa deste caso, infelizmente aí traz mais um pouco de tristeza aqui para a nossa região, e de acordo, né, com as pessoas que conheciam esse senhor, era uma pessoa muito querida, já tinha problemas de saúde, mas infelizmente agora acabou aí perdendo a vida. A gente vai trazer todos os detalhes desse caso no nosso site tododia.com.br, também pelas nossas redes sociais, você pode entrar lá nas nossas redes sociais, que você vai acompanhar tudo o que acontece em tempo real, na nossa região, arroba tvtododia.oficial. A gente volta a qualquer momento na nossa programação, nas redes sociais, e às 19h, no Todo Dia News 2ª edição. Danilo. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado aí pelas notícias que você nos trouxe, por todos esses esclarecimentos, e reforçando o que o Rafael disse, mais detalhes aí serão apresentados ao longo do dia, nas minhas sociais da rede todo dia, e também mais tarde aí no Todo Dia News 2ª edição. E vamos fazer mais uma pausinha, para um breve intervalo? É um tempo só de tomar uma água, para preservar aqui a garganta, e daqui a pouco já estamos de volta. Aqui em Santa Bárbara, muita coisa mudou. Nossa cidade é uma das melhores do Brasil em qualidade de vida. E sabe por quê? Porque aqui tem educação de qualidade. Tem saúde para todos, emprego e renda. Aqui a gente tem mais segurança, com novas viaturas, novos equipamentos, e novos guardas. E também tem 100% de esgoto tratado, e uma nova represa em construção. Prefeitura de Santa Bárbara, Tempo de Inovação. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo, para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias, e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço, mais uma vez, a você, que é doador de sangue, por tudo o que vivi, e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Regularmente, você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Era uma vez, uma criança cercada de todo o cuidado, para viver com mais saúde. Agora, essa história vai acontecer, para cada vez mais crianças e mulheres. Chegou o Cuida Mais Brasil, que vai ampliar o acesso, ao atendimento de qualidade, com pediatras e ginecologistas obstetras, na atenção primária saúde, em todo o país. É mais cuidado, desde o início da vida. Cuida Mais Brasil, cuidar para crescer e viver melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Estamos de volta, e abrindo aqui, o nosso terceiro e último bloco de notícias. Vamos falar agora, direto da redação, fazer o giro, com os nossos repórteres, da rede Todo Dia. Começando por Santa Bárbara, que faz campanha para prevenir novos casos de varíola dos macacos. Depois do primeiro caso confirmado, a população então recebe orientações. E quem nos traz as informações é a Natália Lima. Diante do primeiro caso positivo de varíola dos macacos, em Santa Bárbara do Oeste, a Prefeitura informou que com o auxílio da Vigilância Epidemiológica Municipal, realiza ações de orientação à população, visando a prevenção de novos casos. Por se tratar de uma doença que a contaminação ocorre através de contatos próximos com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, a recomendação é a higienização constante das mãos, lavar bem as mãos após secreções respiratórias ou contato com outras pessoas e especialmente aquelas que estejam com sintomas. Além disso, a orientação é para usar máscara e manter o distanciamento social. Para aqueles que apresentam os sintomas, como bolhas na pele, dor de cabeça, febre, linfonodos, dores musculares e no corpo, dor nas costas e fraqueza profunda, devem procurar os serviços de atendimento médico. O primeiro caso foi confirmado na última sexta-feira pela Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste. O morador é um jovem de 30 anos que não tem histórico de viagem no exterior. O homem está em casa e é acompanhado pelas autoridades de saúde da cidade. Natália Lima para o Todo Dia News. Muito obrigado, Natália. E agora vamos falar da adoção dos sobrenomes de maridos que caiu 46,5% na região. Já se passaram 20 anos desde a publicação do novo Código Civil que permitiu aos noivos não adotarem o sobrenome do outro no matrimônio. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a Letícia Santinho. Em cinco anos, o número de mulheres que adotaram o sobrenome do marido na formalização do casamento diminuiu 46% nas cidades de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Hortolândia entre 2016 e 2021. Nesse ano, a situação é semelhante. Menos da metade dos casamentos registrou mulheres que acrescentaram o sobrenome masculino. Os dados são baseados em levantamentos da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, pautados em informações do cartório de registro civil. O levantamento mostra que a escolha dos futuros casais tem sido pela manutenção dos sobrenomes originais de família, que hoje representam 47% das opções no momento do casamento nas três cidades. Letícia Santin para o Todo Dia News. Muito obrigado, Letícia. E olha só, você está desempregado? Está procurando uma oportunidade? Um grupo de transporte abre 273 vagas na região. E quem tem os detalhes é a Ellen Santos. O grupo de empresas que atua no ramo de transportes, turismo e serviços a Belarmino anunciou nessa semana 273 vagas de emprego para cinco cidades da região. Americana, Sumaré, Hortolândia, Paulina e Campinas. As vagas são para várias funções, como manobrista, pintor automotivo, porteiro, funileiro, entre outras. Há vagas exclusivas para PCD, pessoas com deficiência. Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail recrutamento arroba grupobelarmino.com.br e indicar no corpo do e-mail a vaga e a cidade que tem interesse. Para conferir as vagas disponíveis, acesse o portal Todo Dia www.tododia.com.br Ellen Santos para o Todo Dia News. E olha só, ela volta agora para falar de mais uma oportunidade para a Americana e Santa Bárbara do Oeste que tem 1.400 vagas de trabalho. Em Santa Bárbara são 949 oportunidades. É, quase mil, só em Santa Bárbara. 949 oportunidades. Confira a relação das vagas no portal todo dia todo dia e antes disso com a Ellen Santos que nos traz mais informações. A cidade de Americana e Santa Bárbara do Oeste tem 1.498 vagas de emprego abertas para esta semana. O Desenvolve Santa Bárbara oferece 949 oportunidades. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio e são voltadas a alfabetizados trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. Os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara localizado no Vila Multimol na Rua do Osmo 975 com RG, CPF e carteira de trabalho. Atendimento é de segunda a sexta das nove às dezesseis. A Americana está com 549 vagas disponíveis. As oportunidades são para pessoas com ou sem experiência. Há vagas para PCD, pessoas com deficiência. O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente por meio do site da Prefeitura. Para conferir as vagas disponíveis, acesse o portal Todo Dia www.tododia.com.br Helen Santos para o Todo Dia News. Muito obrigado, Helen. Então, pessoal, você aí de casa que está desempregado ou até mesmo que não está satisfeito com o trabalho em que se encontra, porque pode, né, depois dessa pandemia, muita gente saiu da sua profissão, foi trabalhar em alguma coisa que aparecesse só para não ficar parado, mas a gente sabe, acaba ficando insatisfeito, né, e tem muitas, mas muitas oportunidades aí sendo abertas na nossa região. Então, aproveite, acesse o portal do Todo Dia, tododia.com.br para lá você encontrar ali o link que vai te remeter a essas vagas e você pode analisar quais são as vagas disponíveis e quais são os requisitos que cada uma exige e assim cadastrar o seu currículo, se candidatar à vaga pretendida e nós aqui desejamos a você uma ótima sorte e esperamos aí que consiga logo um bom trabalho. E agora chegou a hora de falarmos do que? De tempo. Vocês perceberam como amanheceu o céu hoje? Lindão, né? Azul sem uma nuvem sequer. O verdadeiro céu de brigadeiro. E isso já me trouxe uma preocupação, né? Poxa vida, será que vai esquentar bastante? Será que a gente vai ficar com a umidade bem baixa de novo? Porque traz muito desconforto, né? E esse céu sem nuvem ele traz um outro problema. O alto índice de ultravioleta. Porque as nuvens acredite se quiser, né? Às vezes a gente pensa que nuvem não tem função nenhuma além de trazer chuva. Mas tem. Ela também faz uma camada de bloqueio desses raios ultravioletas. Especialmente aí os tipos A e B. Mas quando elas não estão muito espessas o ultravioleta de tipo C que ele é muito maléfico. Então tem que ficar atento com os horários que você vai sair de casa. Mas eu vou parar de ficar falando isso porque senão não vou deixar a Sabrina aí passar pra gente a previsão do tempo. E ela está aqui preparadinha. Então vamos soltar aí a vinheta da previsão do tempo. Sabrina boa tarde. Boa tarde de novo. Tô aqui a gente dando toquinha e eu vou dar de novo. E aí gente tudo bem? Boa tarde. Tudo já? Já. Você viu que céu lindo que formou hoje de manhã? Pois é. Céu de brigadeiro como você fala. Bem bonitão, né? E é gente continua assim. Criançada também gosta pra soltar pipa, né? Que também tá ventando bastante. Tá um ventinho gostoso. Não tanto quanto as outras vezes, mas é um ventinho agradável. E a criançada agora nas férias deve estar soltando bastante pipa. É. Mas é mais natalha. Coitada das antenas, né? Pois, antena e tem que tomar cuidado com fiação elétrica. E outra coisa, principalmente pro senhorito agora. Eu? É, senhorito agora que está com uma... Né? Uma motoquinha. É, uma motoquinha potente aí. Então, ó. Foi dado. Ah, com o serol. Eu tenho que instalar aquela anteninha. Exatamente. Porque, olha, muitos casos aí de criança que acaba usando, né? A gente sabe que é proibido, mas acaba usando o serol e isso pode, nossa, fazer um estrago, né? Sim. Eu conheci aí pessoas que quase foram degoladas aí por serol. Exatamente. É, muito triste. Então, bom. Bom pra soltar pipa, bom pra brincar, bom pra curtir as férias, mas tem criançada aí que quer ir pra praia até nas férias, né? Porque tá tão calor, tá tão mudado que tem gente querendo pra piscina, pra festa. Porque esse sol, esse calor fora de época vai continuar, gente. Tempo firme e seco com temperaturas relativamente elevadas e sob nebulosidade variável, alterando períodos de predomínio de sol e de céu parcialmente nublado. Até hoje, né? Até esta quarta-feira, os ventos seguem com períodos de intensidade moderada a forte nas velocidades médias aí sustentadas em torno de 25 a 30 km por hora. Ótimo pra pipa. Pra pipa, exatamente, pra pipa. E rajadas aí em ordem dos 40 km por hora. E podem ocorrer esses ventos que vêm do oceano e favorecem, então, uma umidade relativa mais elevada. Que bom! Em uma faixa mais confortável, não devendo baixar de 40%. Opa! Ótima notícia, finalmente. Não tão boa quanto a chegada de chuva, né? Mas, pelo menos, não vai estar tão seco, né, como estava. Mas não é pra deixar de beber água, tá bom, gente? Se hidratar, continue. A temperatura máxima prevista para, então, esta quarta-feira vai ficar entre 16 e 27 graus. Eu acho que a gente tá aí, mais ou menos, chegando quase nos 27 e já não estamos nos 27, viu? Porque tá bem quente lá fora. Eu nunca, nunca pensei ontem, foi ontem, 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 acho que foi ontem, ou segunda-feira, ontem. Eu vim de saia, um outro tipo de saia, hoje eu vim de saia, nunca usei saia em inverno. Imagina, sempre calço com duas meias. Bota até no joelho com frio. Friorento, hein? É, agora, meu Deus, vim de saia, blusa, cavadinho, no inverno, imagina, tá tudo mudado, gente. Mas vamos lá, vamos saber a nossa região como vai ficar? Muito bem, começando por Americana, então, sem chance de chuva, gente, 17 graus a mínima e a máxima, 28. Vamos pra Hortolândia, 0% de chuva, gente, isso pra todas as cidades, tá? 17 graus a mínima e 27 a máxima, ó, 10 graus de diferença, então, amplitude térmica aí, tá vendo só? É isso aí. É isso aí. Aí, ó, 18 a mínima já pra Nova Odessa e 29 a máxima. Passou ainda da média, né? Que a gente falou entre 15 e 27 graus, 29 em Nova Odessa, né? Santa Bárbara, 18 a mínima e 29 a máxima. Só pra contrariar a média também, hein? É, só pra contrariar, é a música. 17 a mínima e 29 a máxima. E sumar é também máxima de 29. Então, isso, gente, estamos chegando perto dos 30 graus no inverno. Pois é. E se mantiver assim essas condições no fim de semana vai ser tempo propício pra pagodinha e churrasco, né? É, você já falou do só pra contrariar, né? Então, põe a musiquinha do só pra contrariar e pronto. Já virou um pagodinho já. É isso. Tá certo aí. E passa pra gente também o que que tá acontecendo com a Europa, Sabrina. Pois é. Eles têm verão, lógico, só que nunca tão quentes assim. É, eles tão passando que a gente tá, que o Brasil passa, principalmente o Nordeste, né? Tá um pouco pior, né? Porque tá com bastante incêndio. acima de 40 graus. Pois é, ocasionando incêndio, gente. É isso mesmo. É a onda de calor que atinge a Europa e segue provocando aí intensos incêndios nas florestas, né? Nas florestas. milhares de hectares aí foram consumidos pelo fogo e que persiste especialmente na Espanha. Cerca de 510 pessoas já morreram, gente, por causa do calor escaldante no país. Já pensou? Nossa! A gente vê muito falar de morrer no frio, né? As pessoas morrem, principalmente moradores de rua, mas o calor também, viu, gente? É. Muita desidratação, né? Muita desidratação. E a temperatura em Paris, gente, na França, bateu recorde de 39 graus e deve subir para 41 graus. É, temperatura de Rio de Janeiro, né? Rio 40 graus, né? A musiquinha de Fernando Abreu. E ainda, nesta semana, tá? Pode acontecer isso. Londres, na Inglaterra, caminha aí para o mesmo cenário, gente. Está em alerta. Serviços já foram cancelados e o pedido do governo é que as pessoas fiquem em casa. Mas não é por causa do Covid, não, gente. É por causa do calor que as pessoas estão ficando desidratadas. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. Nos últimos dias, as atenções na Europa estão voltadas para este objeto aqui, o termômetro. Isso porque essa linha vermelha não para de subir e caminha para o seu recorde em vários países do continente. De hoje para amanhã, o Reino Unido espera uma temperatura de 40 graus. Os europeus estão literalmente cozinhando sob um sol escaldante. É tanto calor que foi decretado alerta de emergência nacional. Quem conseguiu fugiu para se refrescar na praia. Esta aí fica na costa sul da Inglaterra e lotou de gente hoje. Quem não tem uma praia por perto busca alívio como pode. Em Londres, a fonte da praça de Trafalgar virou até ponto de banho para pessoas e animais. Mesmo isso não sendo permitido. O calorão fez algumas escolas cancelarem as aulas e companhias de trem suspenderem os serviços. O pedido do governo é para que as pessoas fiquem em casa. Mas muita gente preferiu sair para tomar sorvete, conversar ao ar livre, ler embaixo de árvores. Paris também enfrenta um solzão recorde. Hoje a temperatura bateu os 39 graus e amanhã deve alcançar os 41. Por lá, não só o sorvete tem salvado as pessoas. Lugares chamados de cool rooms, onde a temperatura interna é bem mais amena, foram abertos para que idosos possam sentar, tomar um copinho d'água e amenizar o desconforto. E quem mais vem sofrendo com essa onda de calor é a natureza. Vários incêndios florestais foram registrados nos últimos dias na França, em Portugal e na Espanha. O calor intenso já matou 510 espanhóis. Em Zamora, uma província espanhola, um homem corre em chamas tentando fugir de um fogo sem fim. Milagrosamente, ele consegue escapar. Segundo a agência Reuters, ele foi levado de helicóptero para um hospital. Os bombeiros têm sido fundamentais para conter as chamas. Milhares deles trabalham incansavelmente. A União Europeia tem monitorado a situação e enviado mais homens. Apesar de todos os esforços, milhares de hectares já foram consumidos pelo fogo. Já pensou, Danilo? A gente acompanhou aqui as imagens como você é em casa também. Gente, é um calor escaldante mesmo. A natureza sofrendo, a população sofrendo, a gente viu aquele senhor que caiu, se levantou, com certeza inalou muita fumaça. Isso é muito prejudicial à saúde, gente. É muito diferente como você já explicou uma vez aqui para os nossos telespectadores, esse incêndio é causado pelo calor e não é um incêndio ocasionado pela população. É bem diferente dos fogos que nós temos aqui, das regiões, das áreas que nós temos de terreno baldio que o pessoal aproveita para atirar fogo com juntar material e colocar fogo. É bem diferente, gente. Esse realmente é uma consequência da natureza, é uma consequência inclusive do aquecimento global e muita gente, como você disse, não acredita nisso, né? Tá aí, o resultado tá aí, tá mostrando. E aí, gente, essa população aí não tá aguentando desse jeito calor. Eu acho que eles não iam aguentar morar no Brasil mesmo porque a gente tem mais calor do que frio. lá eles têm mais frio do que calor, né? Então, quando vem o verão... Só que, gente, nós estamos no inverno, mas eu acho que nós estamos igualando ali, né? Praticamente, nós estamos... Eles estão no verão e nós não estamos no verão ainda também porque, gente, muito calor, né? E as pessoas ali saindo... Vai ficar em casa que jeito que o calor, né? Dentro de casa também é muito quente. Então, sai pra se refrescar, sai pra tomar o sorvete, líquidos, enfim. E tem gente que leva até o cachorrinho pra se molhar lá na praça pública, né? Porque, coitado, né? Ele tá com um casaco de pele o ano todo, né? Então, assim, né? E a gente tem os nossos parques que são assim no Brasil. Muita gente faz isso mesmo, mas tem que se hidratar, gente. Tanto lá, o pessoal lá tem que se hidratar e o pessoal aqui também. Não se esqueça, nós estamos no inverno, mas a unidade relativa do ar, apesar de estar na faixa dos 40%, a gente sabe que tem uma tendência a cair. Então, não deixem de tomar líquidos, tá bom? Beleza? É isso aí, recado dado. Recado dado. E com isso, encerramos, então, nosso bloco de notícias e vamos aí pra participação. Temos participação nos seus espectadores, pessoal? Temos? Não? Eu acho, parece que hoje não. Hoje não? Hoje tá fraco. Hoje tá fraco? É. Não, tá fraco não. É que tem gente que insiste e fica com vergonha de mandar mensagem. Mas é só falar de cinema que o povo daí incendeia, né? Ah, A gente recebeu várias mensagens ontem quando vai voltar, quando vai voltar. Vamos já falar, por isso que eu aproveitei a deixa pra falar justamente isso. Gente, promoção do cinema a gente sempre vai fazer de quinta e sexta-feira, tá? Porque é quando estreia os novos filmes. Então, a gente vai fazer sempre as promoções do cinema junto com a dica news que a gente traz aqui dicas de cultura, né? De, enfim, tudo que envolve a cultura e aí a gente já faz no finalzinho do programa aí novamente a promoção, tá bom? Então, durante a semana não tem, mas você pode mandar. Se você quiser, pode já mandar, mas você tem que escrever. Eu quero ganhar o ingresso do cinema e fazer uma selfie, tá bom? E mandar na hora do programa. Não adianta, por exemplo, mandar três horas da tarde pra Sabrina ali à noite que não vai valer. É, tá bom? Beleza, gente, muito obrigada, viu? É isso aí. Chegamos, então, ao final do programa. A gente vai se despedindo de vocês da telinha porque nós vamos continuar aqui, ó, na labuta porque tem muita notícia, tem muito fato chegando pra gente e nós vamos preparar para o segunda edição. E o que que tem daqui a pouquinho, ó, seis e meia da tarde? Ah, sala política com o Luiz Gustavo Klein, né? Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Hoje é quarta-feira. Então, eu não vou lembrar de cabeça porque é tanta gente, mas com certeza você vai gostar porque é aquele projeto de trazer os políticos, os candidatos, né? Os pré-candidatos que estão aí em prol, na entrada aí pra serem deputados ou estadual ou federal, gente. E nós estamos aí fazendo um apanhado à rede todo dia com políticos da região. Então, é bom isso porque a gente tem que falar da política regional, do trabalho regional. Não adianta a gente falar, trazer um que não sabe nada do que está acontecendo no nosso quintal. Então, a gente tem que realmente refletir muito bem sobre isso. E a americana sempre foi muito importante e muito relevante na política. Nós chegamos a ter ministro de Estado. Pois é. Durante o governo do presidente José Serney, um político americanense, o Ralph Biasi, ele foi ministro de Estado. Ele ficou durante o governo todo do Serney em Brasília. E nessa época, você sabia que a gente chegou a ter seis deputados? Não, verdade. A americana foi muito forte. Então, bem representada, né? E hoje, nós temos apenas um. Então, pois é. E aí que a gente tem que pensar, viu, gente? Reflita bem, ó, seu dedinho em outubro tem que votar certo, tá bom? Na pessoa, no político, certo aí, para que ajude a nossa região, tá bom? E para você escolher bem, acompanhe o programa, a campanha, sua voz, sua vez, seu voto e também um sala política para você formar essa consciência eleitoral. E, depois, o que nós temos às sete horas da noite? Não sei, todo dia news, segunda edição? Uma Sabrina Furlan. Brincadeira, gente. Eu queria ver a razão nele. É, gente, às sete horas a gente volta aqui com mais previsão do tempo para vocês também. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.